O Sr. Gomes perguntou, o que você mais gosta de fazer fora os vídeos? Hum, eu gosto muito, eu gosto muito de passear, cara, adoro passear, bom, se você quiser me chamar, eu topo, não tem tempo ruim comigo, eu gosto muito de dormir, eu amo dormir, assim, meu Deus do céu, acho que dormir é a oitava maravilha do mundo, eu gosto muito de assistir documentários, e eu gosto muito de conversar com a minha mãe, é uma coisa que eu adoro, eu posso passar, tipo, 48 horas do dia conversando com a minha mãe, eu nem vejo passar, E eu gosto muito de escrever, coisas assim, sabe, eu sou mais caseira, assim, um pouco mais caseira, mas eu também gosto disso aí Eu não sei o que eu gosto, né, eu gosto de tal coisa, não, eu gosto de tal coisa Qual MC você faria um feat atualmente? Beijo pro Luizão, beijo Luizão, com qual MC? Eu queria fazer muito um feat com a Nabrisa, com a Azi, gosto muito também A Isa Pereira perguntou, tem músicas suas pra lançar esse ano? Meu amor, hoje, esse ano tem muita música, muita, muita, muita música, e, nossa senhora, projeta o que não falta Vinicius Fantom perguntou o que te levou a criar conteúdo pro YouTube relacionado à cena do rap, nunca pensou em batalhar, essa eu já respondi Relacionado ao conteúdo relacionado à cena do rap, eu sempre gostei de rap, cara, é um dos estilos que eu gosto bastante, entendeu? Eu gosto de... Isso é uma coisa, às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas acham que eu só escuto rap, entendeu? E não é Eu escuto de tudo, eu literalmente escuto de tudo, eu sou uma pessoa muito eclética Hoje em dia, eu já tive uma fase na minha vida, que, enfim, eu era muito nova e eu achava que, assim, a gente só pode ouvir um estilo de música Aquela fase rebelde, e não tem nada a ver, entendeu? Então, tipo, ah, eu só escuto rock, eu só escuto isso Hoje em dia não, entendeu? Graças a Deus a minha cabecinha evoluiu, abriu, e eu escuto de tudo Claro, tem os estilos preferidos, rap, reggae, por exemplo Então eu sempre gostei, entendeu? Por isso que, tipo, eu faço um conteúdo voltado pra isso O TH07 mandou, apoio você com o suete Até hoje eu não sei como é que lê Suete, forma um belo casal, o que acha? Vocês adoram montar casal comigo, né? Gente, cada hora é um casal Eu já tive relacionamento com o YouTube inteiro aí Só que a gente não sabe, entendeu? Mas já tive Porque cada hora é um casal que vocês estão fazendo Luan, você prefere gato ou cachorro? Hum, não sei, cara Acho que, não, acho que gato porque eu tenho a nena faz o quê? Uns 12 anos Mas na real eu amo os dois Amo muito, eu amo animais em geral, assim Amo com todo o meu coração Se tem um bicho que vale a pena nesse mundo, é o animal Matheus, quais são suas metas pra 2020? Eu não gosto muito desse negócio de colocar meta, entendeu? Tipo, eu acho que assim, a minha única meta pra 2020 É fazer o meu melhor em tudo que eu me propor a fazer Isso pra mim basta Se eu chegar no fim do ano e tiver, tipo, com o meu coração tranquilo Como foi 2019, por exemplo Aquele sentimento de, tipo, gratidão De, tipo, pô, eu dei o meu melhor Eu me dediquei Eu fiz o meu melhor Isso pra mim já basta Se não gosta de ficar colocando trocentas milhões de metas Eu não gosto, me deixa ansiosa Eu mesmo coloco uma pressão em cima de mim Não, não Então, Oliveira perguntou Quando sai música nova? Beijão, linda, te amo Super beijo Vai sair, tá muito, muito próximo Eu só estou aguardando receber o vídeo Tá sendo finalizado aí E vai ser o feat com o Naui A música chama Flow de Lotus E aguardem que essa música tá muito, muito linda É um trampo muito especial E vai sair, acho que agora Janeiro já tá acabando, né? Se pá, fevereiro Disso não passa Aí o Felipe mandou Qual a sua motivação Pra continuar todos os dias Mandando vídeo pra nós Manda um salve Vídeo foda pra nós Manda um salve Salve, Caio A minha motivação é Velho, assim Eu recebo muitos Muitas mensagens no meu Instagram Aqui no YouTube também De pessoas falando O quanto eles amam assistir os meus vídeos E o quanto os meus vídeos ajudam e tal E muitos comentários muito legais, cara Assim, tipo, é muito foda Eu fico sem palavras E eu já falei várias vezes E repito Vocês não sabem o quanto o canal me ajuda Eu já recebi mensagens falando que Os meus vídeos Nossa, salvou muita gente Tirou gente de depressão e tal E todos os dias é, tipo, um momento feliz Do dia ali parar pra assistir os meus vídeos E eu posso dizer pra vocês Que isso é recíproco, entendeu? Tipo, fazer vídeo É algo que me deixa muito feliz É algo que faz eu me sentir muito bem E quando eu não faço vídeo Tipo, eu fico Nossa, eu fico incomodada Porque eu falo Cara, amanhã eu não vou ter vídeo pra postar E eu sei que vocês vão estar esperando E eu não vou ter vídeo pra postar Então, tipo assim Quando eu não posto vídeo É porque realmente Algo aconteceu Ou eu tava muito cansada Porque é muito puxado Que aí eu não dei conta de gravar, entendeu? Mas assim, vocês, cara Vocês são a minha motivação Pra postar vídeo todos os dias Mateus Vitor mandou Qual foi o primeiro rap que você ouviu na vida? E o que mais tem ouvido recentemente? Hum, eu não sei exatamente qual foi o primeiro rap Eu tenho uma memória muito ruim, cara Já vamos começar aí, entendeu? Mas o que eu lembro Algo que me marcou, assim Que eu lembro de ouvir quando eu era Quando eu ouvia com o meu irmão O meu irmão ouvia facção central E eu lembro que as letras são muito pesadas, né? São letras muito fortes Então isso foi algo que me marcou E que eu não esqueci, assim Eu não sei se foi o primeiro Mas foi com certeza algo que me marcou E aí eu tenho um irmão mais novo, né? Aí eu fui lá e fiz Fiz não, né? Mostrei facção central pro meu irmão mais novo Conforme eu fui ficando mais velha E ele também até hoje Lembra de quando eu mostrei pra ele A música do Desculpa Mãe Do facção central Então foi uma coisa que me marcou E que marcou ele também Francisco Pedra da Silva Silva Rap não é tudo igual Então você curte mais do rap antigo ou atual? Manda um salve, Agri Salve, Francisco Eu, na real, curto os dois, cara Eu curto os dois Eu tenho, assim De fato, eu tenho uma queda Por um bep Acho que vocês já perceberam É algo que eu gosto muito Mas eu tenho plena consciência De que, tipo assim As coisas mudam As coisas evoluem E mudança não é uma coisa negativa, entendeu? Então, tipo Eu consigo apreciar a qualidade do rap antigo E do rap de hoje em dia também Eu acho que os dois têm coisas muito boas Aí só basta a gente saber aproveitar isso Sim, quer perguntou O que te faz acreditar no que você faz? Tem que acreditar no que você faz, entendeu? Nem se, tipo Todo mundo ao seu redor Falar que não Cara, eu já ouvi tanta crítica Tanta, tanta crítica, assim Tipo Crítica pra te derrubar mesmo, entendeu? Pra, tipo, te desmotivar Tanto na internet Quanto de pessoas próximas Quanto de, literalmente, pessoas próximas Pessoas muito próximas Que Que se fosse pra eu parar Tipo E deixar aquilo me abalar Você tem que acreditar no que você faz, entendeu? Você tem uma coisa Tipo, esse feeling, sabe? Você tem que ter isso dentro de você E se você sente que, tipo Esse é o caminho O que você tá fazendo É uma coisa ok Então siga fazendo, entendeu? Tipo Acredite em você Mesmo se as pessoas Tipo, ao seu redor Falar que não Que não sei o que Eu sei que sou a clichê isso Mas na real Tipo, isso é muito real, cara Tem muita coisa que eu ouvi E que se eu tivesse dado ouvido Lá atrás E até hoje em dia Muita coisa que aconteceu Na minha vida Relacionada a música Relacionada a canal Não teria acontecido Se eu tivesse ouvido Essas pessoas falando E tivesse Ah, ok Verdade Você tá certa Melhor não tentar E eu falei o que? Foda-se Vou fazer, entendeu? E botei a cara Você assume o risco Se der algo muito errado Tá no seu nome Se der algo muito certo Tá no seu nome também ETZ Free Fire Perguntou Trabalhar em canal grande É difícil? Também tem um canal Agridoce Olha lá, também tem canal Parabéns Beijo E sim, é difícil É bastante trabalho Aprendiz07 mandou De onde? Gente, esse vídeo vai ter Cinco horas Eu tô pensando em dividir ele Será que eu divido? Ou eu deixo uma parte só Tipo, um filme Enfim De onde vem essa originalidade Com uma pegada gringa E um flow mais suave De se escutar Pique reggae ou cantado Quando você falou Sou eu E assim vou fazer Ou foi Quando você falou Essa porra sou eu E assim vou fazer Ou foi totalmente natural O estilo Não foi algo pensado Tipo assim Sentei e pensei Ai, como vai ser O meu estilo de música Como vai ser o meu flow Como vai... Não foi nada pensado Até porque eu não me prendo A um estilo de música Eu escrevo O que eu sinto vontade De escrever em cima da base Que eu sinto vontade Que tá me tocando Me emocionando Naquele momento Seja rap Seja boombap Seja trap Seja reggae Seja pop Seja funk Seja forró Eu não me prendo Num estilo de música Então tipo assim Se um dia eu decidi Lançar um forró Não se surpreendam Entendeu? Porque eu não sou presa Somente ao rap Então tipo Eu acho que foi uma coisa Muito espontânea mesmo Entendeu? DJ Luanzinho YTB Como que é o apoio Da família E das pessoas Que estão próximas de você Apoiam você Com o canal? Hum... Ok, o meu ciclo De pessoas em volta de mim É muito pequeno Entendeu? Poucos amigos Enfim E eu gosto assim Porque eu acho que Quantidade não é qualidade Então as pessoas Que estão ao meu redor Me apoiam Entendeu? Meu pai Minha mãe Enfim Os pouquíssimos amigos Que eu considero de fato Amigos e tal Me apoiam bastante Acreditam no meu trabalho Muito Gostam muito das minhas músicas Por exemplo Os meus amigos gostam muito Eu fico muito feliz Então essas pessoas Sim me apoiam Gabi Branco perguntou Uma música que todo mundo Tem que ouvir Bom para o moral Um feat Meu com o gigante Eu amo muito essa música Muita Essa música é muito especial Eu adoro de paixão Lembrando né Que tá disponível E tem uma playlist Aqui no meu canal Com todas as minhas músicas E tá disponível Todas as minhas músicas Estão em todas as plataformas digitais Beleuza Beleuza Delve Delve Underline Freitas Qual MC você sonha em fazer um feat Freud Paul Les Underline Perguntou Tem alguma tatuagem sobre algum rapper Tenho uma do Jonga Não tenho nenhuma Sobre nenhum rapper Próxima Gostaria de saber a origem do seu nome Também quando vai ter música nova Música nova eu respondi já provavelmente Esse mês Se não mês que vem E o meu nome é indiano A inspiração do meu nome Seguido Segundo a senhora minha mãe Foi a Indira Gandhi Indira Gandhi Pesquise aí a história da Indira Gandhi Que ela é maravilhosa E aí minha mãe colocou Indira Jade Porque minha mãe falou Que ela queria o nome de uma mulher Forte pra mim E aí saiu o Indira Jade Eu amo meu nome Adoro de paixão E Nilos Cotini Qual é a sua música preferida? Estou a observar Da Indira Jade JV Underline Lima 10 Underline Você viria de longe Pra ficar com alguém E ir embora? Como assim? Não entendi Se eu iria pra algum lugar longe Pra ficar com alguém? É isso? Será que foi isso a pergunta? Eu se eu quero ficar Eu vou Não tenho problema nenhum Entendeu? Mas eu tenho que querer E querer muito Olivia Rangel Essa aqui foi legal Se você pudesse ser um MC Por um dia Quem seria? O Freud Tudo Freud né Porque eu queria Estar dentro da cabeça do Freud Pra saber o que passa na cabeça dele Pra ele escrever as letras Que ele escreve João perguntou O clipe da música Com o Gigante Foi gravado nos Estados Unidos? Sim Foi Você tem alguma inspiração Pro seu dia a dia E pras suas músicas? A minha inspiração É a vida E tudo que acontece nela Vitor Mandou pra você Rap é a união? Uma boa pergunta Pra mim é Deveria ser Mas não é o que a gente Sempre vê por aí É uma união Bem seletiva Lucas Rodrigues Perguntou Um super beijo pra você Fits gringos Que você gostaria de fazer? Cara Gostaria muito De fazer um fit com a Doja Né? Eu já falei Que eu estou viciada Gostaria muito De fazer um fit com a Snow Se você não conhece Snow The product Meu anjo Vai que Olha Vai ser só felicidade Aquilo ali Jesus Cristo Aquela mulher É muito maravilhosa É muito Muito boa Nossa senhora Da aparecida Ela é muito boa Enfim Acho que Essas duas aí Mas vários na real Gostaria muito De fazer um fit com o Bad Bunny Eu sou apaixonada Em música assim Latina Sabe Amo J Balvin Enfim Rosalia Ai todos Todos Ana Clara 16 Perguntou Já teve algum Algum Alguma Relacionamento Pensa nisso Sim Já tive Dois Na vida inteira Coisa que ninguém pergunta De fato Isso ninguém nunca me perguntou Como é a sua caligrafia Horrível Próxima pergunta Já pegou algum MC Vocês realmente Vocês querem ver o circo Pegar fogo mesmo Nunca peguei Não que eu saiba Aquelas bem Não Nunca peguei Nenhum Jesus Nenhum Nem famoso Nem não Bom Talvez não famoso Não sei Vou fechar A última pergunta Porque o vídeo já deve ter Duas horas e meia Não vou nem ler o nome De ninguém Dessa pergunta Porque foi muita gente Que fez essa mesma pergunta E perguntas relacionadas A isso também E se vocês quiserem Eu posso falar Num outro vídeo Mais diretamente Sobre isso Perguntando aonde Que eu moro Atualmente E atualmente Eu não me lembro De ter falado Disso outra vez Mas enfim Atualmente Eu moro na Flórida No momento Eu não estou na Flórida Eu estou em Nova York Tanto que eu gravei Os vlogs aqui Para vocês E não sei Nunca falei Então tipo Quando eu estava Eu estava no Brasil Eu estava no Brasil Eu lembro Eu saí do Brasil Por isso Eu estava numa mesmice Que aquilo me enlouquecia E isso segue na minha vida Entendeu Então pode ser Que daqui a um tempo Eu esteja em outro lugar Eu esteja no Brasil de novo Ou eu esteja em outro país Só Deus sabe Entendeu Então não se apeguem Nesse fato de Flórida Porque as coisas Podem mudar Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Foram muitas e muitas Perguntas que eu respondi Se vocês deixarem Muito like nesse vídeo Compartilha esse vídeo Com todo mundo A gente pode fazer Uma parte 2 aqui Já tem um Indie Responde no canal Mas a gente pode fazer Outras Outras vezes aqui Responder mais perguntas E eu espero que vocês tenham gostado Se você chegou até o final Desse vídeo aqui Comenta aqui embaixo A minissérie da Indie Comenta aí embaixo Porque esse foi longo Eu nem editei Mas eu já deduzo Que vai ter umas 3 horas Para eu editar aqui Eu vou ficar editando Até amanhã esse vídeo Porque eu realmente Me empolguei falando E eu adorei fazer esse vídeo Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoce and the line Indie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau